Olá, tudo bem? Meu nome é professor Soares e nós vamos começar nossos vídeos do livro de Fundamentos de Navegação Aérea. Iniciando pelo capítulo 1, então nós vamos falar da introdução à navegação aérea, tá certo? Dentro desse capítulo você viu aí o sistema de navegação visual, convencional, navegação diária, mas eu queria destacar aqui nesse vídeo uma coisa muito importante que é Equador paralelo e meridiano, tá bom? Então vamos lá. Bom, quando a gente fala sobre o Equador ou paralelo meridiano, nós temos o conceito que você já viu antes no livro aí de círculo máximo e círculo menor, né? Nas figuras 1, 12, né? Nós temos aí os círculos máximos, o círculo máximo é aquele círculo, o maior círculo pode traçar na esfera terrestre. Nós vimos que a Terra é uma esfera perfeita e o círculo máximo, então, é o maior círculo que eu traço na esfera terrestre. Bom, círculo menor é um círculo cujo plano não passa pelo centro da Terra, diferente do círculo máximo. E o que é o Equador, na verdade? O Equador, como a gente pode ver aqui no globo terrestre, é um círculo máximo, mas que tem uma peculiaridade, ele é perpendicular ao eixo polar. Aqui é o movimento de rotação da Terra, como a gente já viu nesse capítulo, a Terra rotaciona de uísque para eco nesse sentido. E aqui tem o eixo de rotação e o Equador é um círculo máximo, peculiar, único, aliás, é o único círculo máximo que é perpendicular ao eixo polar. Se você for ver aí na figura que a gente tem, que a figura é o 1,13, você vê o círculo menor. E na 1,14 você vê o círculo menor e o círculo maior. E na figura, nessa figura aqui do livro, que é a 1,17, né? Você vai observar, então, que nós temos aí a esfera terrestre. E aí a gente observa, como você pode observar nessa figura, nós temos o Equador, veja que o eixo de rotação da Terra é perpendicular, justamente o eixo da Terra é perpendicular ao plano do Equador. E os paralelos são o quê? Os paralelos, na verdade, você observa nessa figura, 1,17, que os paralelos são círculos menores, que são paralelos. Paralelos a quem? Paralelos ao Equador. Logicamente que o plano do Equador é perpendicular ao eixo polar. Por quê? Porque ele é paralelo ao Equador e, logicamente, se o eixo polar é perpendicular ao plano do Equador, do paralelo, o plano do paralelo também será perpendicular, tá certo? E o meridiano? Bom, o meridiano a gente pode observar na figura seguinte, 1,18. A gente observa, então, no livro, na 1,18, a gente observa aí que é um semicírculo máximo. Então, o meridiano, na verdade, como a gente está vendo na figura aí, ele parte de Renuit, né? Então, você observa que o meridiano é um semicírculo máximo. Na verdade, dois meridianos, um meridiano à frente e um meridiano atrás, ele representa um círculo máximo. Portanto, o meridiano é um semicírculo máximo limitado pelos polos, como a gente pode observar, então, nessa figura, 1,18, tá certo? E aí, a gente tem a denominação dos meridianos também, né? Os meridianos são denominados a partir do meridiano de Grenuit, né? A partir do meridiano de Grenuit. E aí, na figura seguinte, 1,19, a gente tem a todos os meridianos. Então, eles variam de zero em Grenuit, como você pode observar, de zero em Grenuit, a Eco até 180 graus e a Whisky até 180 graus. Os paralelos, da mesma forma, né? A gente observou, eles são graduados a partir do Equador, zero no Equador, indo até 90 Norte, né? Então, eu tenho aqui o Equador, os paralelos serão graduados de zero no Equador até 90 Norte e de zero no Equador até 90 Sul, certo? Acho que aí nós temos os destaques mais importantes desse capítulo, tá? Até a próxima. Ei, peraí, você gostou dessas dicas? Então, veja o conteúdo das videoaulas de navegação aérea, onde eu abordo todos os assuntos do livro, tá bom? Até lá!